Acompanha comigo agora essa demonstração do funcionamento da atividade do tipo Banco de Dados. Entre na página da disciplina e você irá reconhecer Banco de Dados por este ícone. Neste caso, a atividade se chama Relato das Experiências. Vamos entrar nela para fazer uma postagem demonstrativa. O Banco de Dados é um espaço para armazenamento de dados em texto, imagens, vídeos, áudios, links, todo tipo. Cada professor irá configurar sua atividade a partir dos interesses que tem. A primeira página visualizada é aquela que contará com uma lista dos itens que já foram postados nessa atividade de Banco de Dados. Caso ainda nenhuma atividade tenha sido enviada por outros estudantes, então ela aparecerá em branco. Neste caso, a gente já tem algumas postagens aqui nessa atividade. Para você visualizar uma postagem completa, você pode clicar neste ícone da lupa. Como eu havia dito anteriormente, cada atividade do tipo Banco de Dados tem uma configuração específica determinada pelo professor. Neste caso, os campos são Nome, Descrição, Imagem e Vídeo, Nível de Ensino, Tag e Usuários. A segunda aba da atividade, Ver Item Único, permite uma visualização completa de cada um dos itens já enviados para o Banco de Dados. Você pode navegar pelo menu dos números em cada uma das postagens já realizadas. Na aba Busca, é possível procurar qualquer item postado no Banco de Dados a partir de informações dos campos definidos para essa tarefa de Banco de Dados. E por último, a aba Acrescentar Item, que você utiliza para postar a sua atividade. Como dito anteriormente, essa atividade solicita como primeiro dado o nome da situação. O segundo dado solicitado é a Descrição da situação. Além disso, é pedido uma imagem ou vídeo. Ele pode ser anexado da mesma forma como se faz os anexos em outras atividades. Aqui, neste campo de seleção, é possível marcar o nível. E por último, inserir tags ou palavras-chave. Por fim, você pode fazer um anexo adicional. E para concluir, clicar em Gravar ou Gravar e Acrescentar o novo item. Nós vamos clicar em Gravar e Mostrar. Aí está o item postado.